Agora você pode jogar Perdiz no Pesadelo Ah, não sei se apareceu isso aí pra ti Mas é a DLC Eu não sei se tu Tu comprou o que vem com a DLC ou não? Eu não sei, eu comprei o jogo Eu comprei O negócio lá que você mandou Da nuvem Fazendo propaganda, galera, compre Eu vou fazer isso Mano, que é isso Deixa eu recarregar minhas armas aqui Mais um minho Mais uma, mais uma Tem mais duas, dependendo Seu setup é mó diferente, então Que setup, mano? Tá vendo minha webcam, porra? No jogo, tipo, o jeito que você coloca as coisas Não, mas você esqueceu Que a segunda fase sempre é gigante pra caralho? É verdade, é verdade Quer dizer, depende, né? Não, 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 calma aí É que a 1-3 foi longa pra cacete E a 2-3 foi a do caminhão Que foi 10 minutos Aí, ó, jacaré gigante Jacaré gigante Jacaré gigante Jacaré Da hora, da hora E jacaré eu não tô afim, não Mano, mas é bizarro que, tipo Não, vem aqui embaixo Não, mas tem umas coisas aqui Tem rifle É, dá a mão aí, então Não, não posso Pega aí pra mim Quer reiniciar? Reiniciar, então Reiniciar Meu inventário tá Meu inventário tava cheio Porra, senhor Ah, você também Cadê o negócio de rifle? Aqui, ó É o que ele tinha quebrado aqui Era isso, pelo menos Agora é o dinheiro O negócio de rifle Ah, olha Daí tem uma cutscene única Ah, não Na real é que a gente já viu, né? É Pensei que isso aqui Era uma cutscene Grande, grande Mas será que ele é tão maior Assim? Ele não parece tão maior, mano A gente não sabe Esse jacaréz aí, mano Pra mim parece normal O tamanho dele Nem aqueles Que aqueles já eram bem grandes É, aqueles lá eram um negócio sobrenatural, mano É assim Mesmo se ele for Um jacarézão maior Esse daqui eu tô com medo Mesmo se ele for Um jacarézão maior Eita, porra Já viram a gente, mano? Sim, é porque a gente fez barulho Mano, mesmo se ele for Um jacarézão maior Tipo, o modelo dele É o mesmo Daqueles lá, né? Tá Soco da Fênix Melee mata demais, mano Melee dá o hit, velho Mano, eu nem caro Tira o meu bastão Na moral, mano Vamos achar o homem Cadê o homem? Mano, vamos matar os inimigos primeiro, mano A gente tem que matar os inimigos primeiro Precisa achar os caras Que tão atirando de longe, mano Gancho divino Mano, o que você acha Dos meus bordões Que eu falo o nome dos meus golpes Gancho da Fênix Gancho direto da Fênix Golpe direto É, o que tava escrito, porra Golpe direto Daí eu incrementei o da Fênix Mano, eu quero descartar Mano, eu vou descartar meu bagulho aqui Ô caralho, sou Cuida dele, porra Tu roubou minha munição? Ah, tá Na minha perspectiva, eu tinha batido nele É assim mesmo Será que os jacarés comem os inimigos Que a gente taca na água? Talvez Eu não sei Eu não te vi, eu te esperei Vem pulando aqui, porra Cadê tu? Ai, chutou o botão Vem aqui, sou, porra O que você tá fazendo? Tá na nóia? É, fica aqui no início, meu fô Morre ainda Tentando não morrer Vou te esperar aqui, então Caralho, sou Eu tava chutando os dois na cara, beleza Eles não sabem descer a escada aqui Impressionante Ganjo da Fênix Não, não deu pra fazer meu anime Meu anime não, meu golpe de anime Não é salto da Fênix Salto da Fênix Porra sou, como assim? Mano, é que o jogo bugou muito, tá ligado? Ganjo da Fênix O jogo bugou muito, sim, sim Foi ruim Não, só não tô... Você não é gamer, sou, essa é a verdade Eu sou um gamer, só tô jogando... Quantos jogos você já zerou esse ano, sou? 9 9? 10 ao cubo Quantos? 9 vezes 10 ao cubo Você já zerou algum jogo esse ano, sou? Já Você joga mais co-op, né, eu acho Co-op não, tipo, multiplayer, sabe? Sim, só que eu também joguei, tipo... Sabe Tales of Stira? Uhum Ô, você viu aquele novo Tales of que vazou? Não Qual que foi? Qual que foi? É Tales of Arise, eu acho Fica aí, fica aí Eu vou puxar a plataforma aí Não vai ser Tales of Arise e os gráficos vão ser muito bons Vai ser tipo... Mano, me lembrou... Tipo, obviamente não vai soar bom porque o jogo é ruim Mas tipo, me lembrou o gráfico de Jump Force, tá ligado? Ah Não, mas o... Tem... Velho... Eu uso... Zestir é muito bom, velho Juro, eu nunca vou zerar, mas enfim... Então, eu juro... Eu joguei, tipo, uma hora e nunca mais joguei Eu tenho vídeo gravado no meu HD até hoje Ó, ô cacete, hein? Você viu isso? Eu vi isso, eu vi isso Tia, começo de... Só vi então, moleque Só vi, mano Eu vi por baixo agora, ou por trás Cacete Bravíssimo, hein? Chega mais, eu duvido, mano Não fala isso, Soul Sou, não fala isso Não... Nossa, você não sabe com quem você tá mexendo, só Ah, essas aqui, o Cojizzeiro não são de nada, mano Só vem, mano Nossa, mano, eu tô a 250 minutos apertando isso aqui, eu sinto Meu braço já deixou de existir isso Otário Sobe ali, sobe ali Deixa eu subir, por favor Foda E tu pode voltar daí, tá? Mas provavelmente vai ser O jacaré vai atacar ali no meio, daí De certo, a gente vai ter que enfrentar ele Eu chitaria isso Pera, 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 não Não, vai por ali, porra Tu é burro, sou Eu queria voltar pelo Night of the Hardcore A gente tá gamer Nem dá, mano Quer dizer, dá, você quer... Não vou ficar apertando mais Não, você não precisa apertar Preciso sim, porra Precisaria sim... Ah, na real não precisaria não, mas eu fiquei sem paciência Sem pac Sem paciencia Tá quinto Fáca Fáca Pé, aqui em Mike Do canal Ó, olha só Acabei de receber uma notificação que meu pedido já tá sendo preparado, hein Já tá 75 minutos sendo preparado Mano, posso fazer, posso soltar fire pra você Fala Quer dizer, contra o que ou quem? Se for contra alguém especifico, não fale o nome da pessoa Mas fale quem, o que ela faz Contra a minha empresa Fale, pode falar Um amigo meu, ele foi pedir, aconteceu várias vezes do Rappi, roubar a comida dele. Sério? Sim. Nem tem Rappi aqui onde eu moro, mano. Eu tenho até a conta criada, não é isso? É que os youtubers ficam fazendo propaganda, tá ligado? Rappi rouba comida, confirmado. Mas é que são pessoas autônomas que trabalham no Rappi, né? Tipo Uber, né? Ou não? Não é tipo o pessoal do Rappi. Tá, uma semana se passou desde o teste de campo inicial das plagas tipo 3. 3 foram desenvolvidos para demonstrar habilidades físicas dramaticamente melhoradas em relação às versões anteriores. Calma aí. As plagas do original possuíam uma plaga especial, conhecida como plaga de controle, que ampliava as habilidades físicas do hospedeiro. Esses tipos de controle eram limitados em número e sempre causavam mudanças físicas severas no hospedeiro e, por isso, ter uso nem sempre era apropriado, aliás. Isso não era desejado em um ponto de vista de negócios, a ideia era criar supersoldados sem efeitos colaterais, ao que os consumidores queriam. Outras equipes estão trabalhando em desenvolvimento de um produto similar ou as plagas para uso comercial, mas, dadas a afinidade dos parasitas com hospedeiros humanos, parece vantajoso continuar seu desenvolvimento. Outros métodos podem desenvolver supersoldados superiores, mas se eles não tornarem seus hospedeiros totalmente controláveis, sua eficácia será limitada. A implementação, aliás, a implantação, que é a mesma coisa basicamente, de um gene da plaga de controle e uma plaga subordinada, ou as plagas no caso, criou um novo tipo de parasita, o tipo 3. Acredita-se que caso o tipo 3 possa ser aperfeiçoado, se tornará um novo padrão no mercado de armas biológicas. Tá, mas esse gene está longe, com esses resultados ainda não há, mutação, superficiais foram fatais, teste porém teve resultados favoráveis. Aumento no tamanho dos hospedeiros, então, de certo, modificaram esses jacarés com as plagas, né? Crocodil, sei lá qual a diferença de jacaré pra cotidão. Bom, Thiago, eu preciso de um pouquinho de munição de pistola se eu puder fazer a boa, mano. Mano, sou, vai 5 reais, tá? Tá, mas, em vez de dar 5 reais, eu tiro isso aqui. O que? Eu preciso de armadilha. Tá, o que? Pera, não foi? Não foi a proposta de emprego? Não. Tu tá pedindo, tu não tá me dando nada. Tá, mas o que tu quer que eu pegue? Ué, apareceu! Ah, velho. O que tu quer que eu pegue, porra? Apareceu de pistola. O teu inventário! Eu preciso de armadilha. O inventário? O First Aid Kit. Nossa senhora, mano. Porra, vai logo. Apareceu, velho. Já fiz! Já fiz! Não tem culpa. Tem muito merda esse jogo, puta que pariu. Ó, dá pra quebrar o barril. Você não ia quebrar o barril, né? Seu Alzheimer da manhã. Avisão, vem cá, vem cá. Tinha um bobo de azul ali, eu quebrei, tá? Tá bom. Tu pegou já a relíquia ou não? Sim, apareceu pra gente. Eita, peraí. Diego, que líquido é esse? Então pega fogo, então... não sei. Cobra. Diego. Diego. Foi, porra. Eu entrei no link. Eu tô travado. Eu tô travado. O que é isso? Pega a munição de metralhadeira aqui. Que que tu fez, mano? Mano, eu não sei. Buguei o jogo. Pega a munição aqui. Eu tô travado aqui. Você usa muita droga pro meu gosto. Não, não, não. Eu tinha saído do lado. Mano, ai não. Vai ter uma... olha isso. Tem uma usina hidrelétrica. Petrolífica. Dá na mesma. Ah, é porque eu pisei no choquinho, mano. Era, era petróleo aquilo só. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um murro no meu microfone. Nossa senhora, eu odeio fase nesse estilo artístico, mano. É muito feio. Puta merda. Eu não acho feio. Eu só me acho... Chato. Eu só acho incómodo. Eu só acho chato, exato, exato. Puta, já tem a gaga aqui, mano. Vai ser fase de combate essa aqui. A clássica. Que é numa área toda cinza com combate. Ai, ai, ai. Sou, tua vida. Corre. Sou, corre. You're alive. Sua vida também é minha responsabilidade, sou. Sua vida também é minha responsabilidade, tá? Entra atrás de mim isso. Z, Z. Z, negócio de criado. Golpe da Phoenix. Meu pedindo tá indo até mim, hein? Uau, meu pedindo. Você tá pedindo bastante? Vai ter que usar tirolesa, tá? Vai? Vai. Já usei, inclusive. Vai demorar vinte segundos pra... Vinte segundos não. Vai demorar vinte e sete anos pra demorar. Como você que entende. Nossa, eu tô comendo todas as palavras. Não aguento mais. Calma aí, sou. Chega. Eu não gosto mais de compro de palavras, sou. Estou muito... Nossa, vou ter que apertar... Meu Deus, tô apertando muita coisa aqui, sou. Tá. Beleza. Uau. Calma aí, sou. Fica onde tu tá. Pode ir matando o bicho. Beleza. Agora eu tenho que usar tirolesa? Acho que não. Já abri aqui, eu já abri. Tu pode chegar aqui também. Abri do meu lado aqui. Ah, não. O grande. The big one. And the big one demais. Cê tá vendo a cutscene? Não. Tá tendo uma cutscene? Não, não tá. Mas já acabou, cê tá ligado, né? Cê viu ele chegando? Sim, eu vi. Então, isso aí é a cutscene, né, sua porra? Ah, com problemas psicológicos. Ah, não, o dragon voltou. O grande. É o grande. Não, o outro grande. Que outro grande? Lembra os caras da cabeça? Cabeça abre? É. Vira um crocodilo? Não. Vira um porra de um bicho escroto. Vira morcego? Não, 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 não. Porra só. Vira um bicho gigante. Cê não lembra? Aqui vira aquela bagulho. Que que é aquela cabeça de... Ali, ó. Não, não. Esse aí não. Eu sei, né, porra. Onde? Soco da fênix. Onde? Não. Ah, tá. Cabeça de chicote. Soco da fênix. Cê gosta do meu soco da fênix? Oh, não. Vou. Peraí. Agora preciso... Último, último. Último. Último de tudo. Cadê? Cadê? Minha shot kill. Minha shot kill. Achei, achei. Boa, so. Boa, hein. Drobo. Drobo. Essa merda. Eu tenho munição de metralhadora. Deixa eu te dar. Não consigo te dar. Vem aqui perto, porra. Perto. Vem aqui perto. Boa. Hum... Vem aqui mais pertinho. Vem aqui mais pertinho. Fazer um negócio aqui. Mais pertinho? Mais pertinho. Vem cá. Assim, tá bom, velho? Pouquinho. Cura. Não vamos precisar de muito, eu acho. Dá pra gente continuar aqui? Tá pegando tudo fogo, mano. A tirolesa aqui em cima foi a que eu usei pra... Ah, é. Peraí, 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 peraí. A gente tem que chegar até ali, ó. Naqueles negócios de... De regulamentar. Então, isso eu sei, né, sonho? Eu não sei como que a gente chega lá. Certo que dois cérebros funcionam melhor que um, assim, mas... E é isso. Aqui? Aqui. Então, eu tava aí, mano. Mas eu já fiz o objetivo aí. Como é que a gente chega? O Sherlock Holmes. Quem é o Watson aqui, hein? Eu. É que eu sou... O Watson pensa menos. Calma, velho. Nunca li. Nunca li Shakespeare então. Shakespeare? Não chega não, meu Deus! Nossa senhora! Oh! Oh! Na moral. Eu vou te contar. Oh! Nossa, na moral. Metade dos pessoas assistindo esse vídeo tiveram um ataque cardíaco agora. Sherlock! Mano, juro, velho. Quando você tá doente, a doença vai te cansar. Meu Deus, hein? Velho, Sherlock. Por favor, velho. Nossa senhora. Tô maluco. Já fiquei em choque. Tô maluco. Tô maluco, velho. Percebi, percebi, percebi. Melhor falar que tá maluco mesmo. Não sei porquê. Como é que a gente faz aqui isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. De onde é que eu tirei Shakespeare. Eu não tenho ideia de onde é que eu tirei Shakespeare. Tem que girar um negócio aqui. Tô girando. Tipo, eu sei que é um puta livro. Mas... Shakespeare é um livro? Não, não. Não, não, não. Eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar. Vai ser melhor pra não parar de falar. Granada incendiária, Sun. Será que a granada incedeia? Incedeia? Juro, mano. Minha minha cabeça tá... Porra, eu joguei no outro, né? Que o Shakespeare é o melhor livro? Ação de metralhadora. E bombe! E bombe! Que que você achou do Vingadores Ultimato, Sun? Ultimato, velho. Melhor que o outro. Visão da Fênix. Eu também, eu também. Bem melhor que Guerra Infinita. Nossa, velho. A gente achei bem melhor, assim. Mas é melhor, sem dúvidas. Eu achei bem melhor, mano. Não gostei de Guerra Infinita. É, tem muito mais peso, né? Não, eu só não gostei mesmo. Eu achei... Não, eu tô dizendo Ultimato. Ah, sim. Tem os seus profundos do Homem-Aranha, né? É, parece que vai ser legal. Eu te movo, velho. Porra, mano. Tem 75 deles por ano. Tem isso pra mim aí. Manda tiros aí. Mas aí, irmão. Tem uma mina terrestre aqui. Bomba para a sua humildade. Sei lá como é que é o nome. Tem que prestar atenção pro meu negócio chegar, mano. Gente, gente que está assistindo o vídeo. Nada que eu faço. Ô, cacete! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vou morrer! Eu vi ele chegando. Eu rolei para o F1. É que eu pensei que ele não conseguia subir, entendeu? Não, relaxa. Eu não tô usando minha Magnum, mano. Tem que usar minha Magnum. Cadê? É tudo desde o início. Não, não. É desde o início. Não. Acho que não. Agora é Deus. Deixa eu testar aqui pra ver se é desde o início. Calma aí. É desde o início. Não, não. Não, não. Não, não. Não é não. Não é não. Mas a gente precisa matar mais inimigo aqui. Caramba. Me... Me larga. Caraca. Então, ajuda a Fênix. Diego, eu preciso dar uma curinha pra mim mesmo. Quer chegar aqui? Pra me curar? Uma cu? Tinha? Uma curinha. Exato. Não tem 75 itens de cura, não? Eu tenho, não. É que eu tô... Eu queria saber se você quer usar comigo. Ih, filho. Não. Tá aí, mano. Preciso matar esses bichos aqui. Eu vou morrer só. Ah, então. Eu vou usar, velho. Ih! Porra, mano. Tu tá no confim dos infernos aí, mano. Por que que tu tá aí, caralho? Não sei. Não sei. Espera, espera, espera. Não usa. Agora você usa. Usa rápido. Usa. 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 Gurti. Boa. Boa piada. Não foi uma piada. Foi o choque mesmo que fez isso comigo. Quando eu... Grande parte das coisas que as pessoas riem de mim, sou. Das piadas que as pessoas riem, que eu faço. Não é intencional ser piada, tá ligado? Sou eu em choque mesmo. Tem vezes que eu tô nervoso pessoalmente, entendeu? Eu falo assim, risos, risos, risos. Às vezes que eu tô nervoso pessoalmente sem querer eu bater na brincadeira, gente. Eu tô morrendo até que eu tô morrendo. Atropelo a criança. Matei o Chicote Man. Agora a gente vai ter que ter outro Serrinha Boy, né? Boa. Tirei o foguinho. Ih. Que bom. Isso aqui é o que tu já tava fazendo antes. Pessoal, talvez meu lanche chegue Enquanto... No meio dessa missão? No meio desse combate Você tá ligado? Que daí eu inclusive tenho que botar roupa Não que seja pelado Mas tem que botar roupas apropriadas Mas esse me quebra, velho Pessoal, mata esse inimigo aí E vê se vai parar o barulho Que morte Ele parou? Vamos ficar parado aqui, tá? Não se mexe Não vai na tirolesa Tá bom Caralho Tá me olhando? Peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, olha que da hora Olha que eu sei fazer Pera, você tá me olhando? Espera um momento Eu vi que vocês tão fazendo isso aí Enquanto eu tava pausando Não, deixa eu entrar também Otário Nossa, tem corpo a corpo com esse bicho aí Eu também, meu, eu tô chegando Uma Magnum aqui Tá subindo aqui Meu parceiro Play Nossa, é dificinho até, né De desviar dele Um momento Pula daí de cima Pula daí de cima Não vale a pena ficar aí Já falei, já falei Eita, ele ficou meio bugado ali Snipando Dá o soco, dá o soco Eita, já morreu? Nossa Que fácil É que eu snipei ele, eu acho Toca aqui É a boa equipe, porra Não, não tenho Eu não tenho um desse aí Eu cortei, meu Você vendeu no AliX, velho Vendi no Mercado Livre ainda Nem no AliExpress A gente tem que falar Quando a gente fala Uma marca de alguma coisa A gente tem que falar Todas as outras, tá ligado Pra todas as outras Ter oportunidade De nos patrocinar, entendeu Ah, é verdade Vai gerar a manivela Vai gerar a manivela Nossa, mano, tô com muita fome Puta merda Eu cheguei pra minha mãe Pedir um hamburguinho Hamburguinho Eu passo teu interesse aí, sou Vou te mandar um iFood E a máfia russa também Pode ser, velho Juro que eu passo, mano Ah, mano, não aguenta mais inimigo Não acha que devia ter menos combate Num jogo desse? Mano, tem muito combate Absurdo, mano Na moral Muito bem Tipo É um apocalipse zumbi É Não, claro Não, não Mas mesmo assim, porra Tipo, os outros jogos da série Não tinham tanto combate Acho que Resident Evil 4 Que fez essa merda aqui ainda Eu ainda culpo Resident Evil 4 Por ter acabado com essa série Acabado, entre aspas, né Eu ainda culpo Resident Evil 4 Por ter acabado com essa série, entre aspas Não acabou, né, mas O 7 é muito diferente dos outros O 7 eu acho muito bom, mano O 7 pra mim Podia ter mais 75 jogos Naqueles jogos Eu nunca joguei, mano O 7 Adoro o 7, mano Sabe por quê? Por quê? Porque eu sei que ia ter que pagar Me dá munição Me dá, me dá A munição aí que eu te dei Trocar Justamente por isso, mano Vai, Sol Porra Munição Então Nossa, não Munição de escopeta, Sol Tá, tá Isso aí também Tá, vai Dá munição de escopeta Porra Tá, não Como é que eu faço aqui? Dá, sei lá Deu, me dá de escopeta Porra Boa Eu vou te Calma, calma Que eu ainda vou Trocar isso aqui Por uma granada Sem diária Me dá a granada que eu te dou Pessoal Nossa, mano Pera, eu te dei? Não, deu Ah, mano Eu tô sem munição de rifle Do quê? Rifle Peraí Não, não, não Calma aí, calma aí Eu já, já, já Peguei aqui Não, eu tô sem espaço Pra munição de rifle, aliás Tô com munição de rifle Mas sem espaço Nossa, mano Eu tô com muito pouco inventário Porra Ai, caralho Ô, cê quer minha magnum? Ah, é Não consigo te dar as coisas, porra Nossa, tô ficando muito puto Por que eu não consigo te dar uma magnum? Tá, tá bom Dá isso aqui logo Nossa, tô muito puto com esse jogo Tô com muita fome Sei lá, mano Ok, come on Hã? Pera aqui Come on Eu tinha apertado o V Não tava ainda Fiquei tipo Peraí Porra Essa missão é grande, hein Vale, mano Não, nem é tão grande quanto a outra A do Bicho Voador Não, por enquanto já tá grande É, a do Bicho Voador Fui em inferno Vai ser boss A do Bicho Voador 70 dias Pra você terminar, rapaz Pô, eu não tinha visto Essas tatuagens, velho Tatuagem, velho Tatuagem, velho Tatuagem, velho Tatuagem, velho Tatuagem, velho Essas tatuagens, literalmente, o jogo inteiro E quando tu mira, elas aparecem na tela Só vai tomando com Josh Josh? No, Josh, cara Não é possível, cara É meu irmão É meu irmão? Eu sou ele É mentira Não cai no ponto E aí, perdão Onde está a restificação? Relaxa É só os três de nós agora Por que você não retratou? Eu quero dizer Nós não somos muito para eles Eu tenho um negócio não terminado O carro que contém data No experimento do B.A.W. Experimento Tinha uma foto dentro Está meio mal dublado Isso daí, velho Parece que ele estivesse dublado em português ainda Eu não acredito Isso que vai ser mais inimigo Meu amigo Depois eu falo Tipo, ela Ela atirou Em um lugar Depois ela mexeu É jogo de ação Não tem sentido É, você tem um bom ponto Nossa, você já tem um roundhouse nele Roundhouse? Você diz que vai aparecer um minas serra elétrica, velho Sempre aparece Nossa, você sempre aparece Realmente Eu ia falar não Mas realmente Está certo Nossa senhora Nice job Está aparecendo Isso daqui virou zombies, mano Estou jogando em Black Corpse Virou zombies Virou zombies Vamos fortificar essa janela aqui É nos zombies que tem como fortificar a janela, né? É Mano, eu estou literalmente jogando zombies, velho Ô, Sol Qual a sua opinião na franquia Call of Duty, Sol? Ah, eu Olha Assim Atualmente Eu não gosto tanto não Eu acho É bem Para mim pode acabar, Sol O que você acha? Você não acha que pode acabar? Fudeu, fudeu Fudeu, preciso de ajuda Ah, tem um gordão Caralho Meu Deus, ele está me combando Nossa, um gordão É muito, muito forte Coitado Coitado e forte ao mesmo tempo Ele é só um infectadinho normal Vamos, vamos, vamos Vai, Sol Oh, meu Deus do céu Olha o gordão aí Tá, e aí? Tipo assim Eu acho que o COVID-19 é muito bom Até o ponto que eles começaram Tipo, implementar coisa muito futurista Estava começando a colocar muito Ou seja, literalmente no segundo jogo Sei lá Não, vai ser Ah, mano Tipo, mano Pra mim Eu acho que esse podia ser o último jogo O Modern Warfare? Ah não O Black Ops O que teve? Nossa, pra mim todos podiam ser o último jogo Porque é, nossa Não, é que É porque eu me importo com Black Ops Porque tem Zombies E os Zombies tem uma puta Storyline Você já viu a Storyline de Zombies? Não Mas assim Porra, Sol Se tem Zombies em Roma Você tem que concordar comigo Que assim A Storyline não é tão boa assim É Será que é muito boa? Como assim, porra? Não concorda É que tava boa sua voz Eu achei que você ia falar Que não é boa Eu falei que não é boa É exatamente isso que eu falei Ah É muito boa Te juro que é boa Tá, e como que os Zombies vão parar em Roma? Aí você vai ter que ver a Storyline Eu não acompanhei do Black Ops 4 Mas até o Black Ops 3 eu acompanhei tudo E é boa? Muito Nossa Não sei se confio na sua palavra não, hein Nossa, mano, é muito chato isso Puta merda, mano Nossa, que vontade De pilotar esse jogo Ah não, velho Vai cair tudo aqui, mano Unforasteiro Mais um Mais um, cara Óbvio, sempre tem isso Não é possível Cuidado, son Deixa ele vir Deixa ele vir que eu vou Eita, porra Eita, porra Tu não viu que ele tava chegando? Não, não arrisca Soca ele Poxa, você nunca soca os merda, mano É, soquinha, soquinha, soquinha Acabou a minha munição, velho Ela não tem mais munição Agora eu tenho pausa, velho Porque eu não tenho munição nenhuma Isso que tinha Isso que tinha um cara de serra elétrica atrás, né Daí, ok Daí o cara fica O cara com a porta O jogo inteiro atrás desse merda É, então É, então É, então É, provavelmente, onde ele vai fazer o seu perco Copia isso E Josh E Josh Beleza Esse é o meu capítulo do lago, mano? Não, né Não, não Teve uma pausa no meio, né Então, eu acho que tá no 2-3 3-3 Não 2-3 Não, 3-2 Ah tá Vai ter botão A gente tá no 3-2 Eu sei disso Ah, apertei aqui Ah tá Nossa senhora, hein Trolls 10 Come on Acabou? Não, acho que vai ter boss aqui ainda Ou não Não Ah tá, merda, velho Vamos de porto Ih, aqui vai ter cão Aqui vai ter cão Meu pau na tua mão Ah não, velho Meu pau na tua mão De novo Ah não Ah não Foda-se Nossa, desde que não tenha jacaré gigante tá tudo bem O jacaré gigante a gente nem enfrentou direito, né É, então Vem cá, vem cá, vem cá Eu te dei a munição Eu só fiquei desviando de tudo Ah, vamos trocar essa munição de rifle aí Você nem tem rifle Pegar a munição Eita Velou-se rápido Mano, dá uma só nele, velho Nossa, mano No cara da peste negra Será que esse pessoal de máscara é a Jill, mano? Ele é muito velho Chato, ele é o Coringa, ele é o Coringa Ele é o Coringa O personagem dele é o personagem que eu não gosto, tá ligado? Espera Dá uma nele, velho Uma versão ruim do Coringa Boss? Oh, porra O bom de ter boss, pelo menos, é que isso aqui vai acabar, tá ligado? Mas isso aqui não É o looping eterno de morte e sofrimento Ah, não é possível Não é possível Acho que tem que ir lá Tem dois minutos, ótimo Nossa, agora eu vou ter que usar o murro da Fênix todo mundo, hein Tem tempo Vai ter um Serra Boy aqui Tem munição de tudo Não tem mais munição O pau na tua mão Eu também tô sem munição Ah, aqui, eu tenho munição disso aqui Deu, vamos Venso Acabei de abrir Cachorro Ai, morri Nossa, eu tomei muito dano Nossa, olha a minha vida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu actual Deus do meu céuzinho, hein Quebra essa porra, quebra essa porra Não consigo, porra Vai ter que atirar aqui Porra, Sol O Piton atirou, caralho Eu tomei um soco Puta vida Vou morrer Vem cá, me salva Sol, vem cá Tomei um puta socão Eu não tive o que fazer Passa direto, passa direto Ai, velho Mano, sempre tive o meu boss Vai ter Acabou de falar Vai ter Acabou, é isso Nossa O Josh tá muito feliz Olha isso Glória Sucesso Meu Deus Derrotei mais inimigos que tu, seu otário 52 minutos, foi isso, sério? Mano É que a gente ficou esperando, né? É, tá certo Ah, nossa Parece que nem passou tempo, né? Esse time skip Como assim, Sol? A gente acabou de jogar a última fase O que você estava dizendo? Ah Não é, Sol? O que aconteceu na última fase? Quer dizer É... Você lembra o que aconteceu na última fase, Sol? Foi a dos caminhões? Não Foi a do gigante? Ah Não Foi a do... Depois do jacaré Depois do jacaré? Ah, é que a gente estava numa usina meio... É De energia Claro que eu lembrava, Sol Você estava te usando Sol, tenta não soprar o microfone Porque senão o pessoal fica solto Não, eu soprei agora só pelo menos No primeiro, é que a gente estava no spa Nossa, parece que já vi essa tambineio de... De... ...desta... Não está aí, né? Essa tambineio A gente está atrás do... A gente está atrás do doutorzão, hein? A gente está atrás do doutorzão, hein? Obrigado 3! 1, 2, 3. 3! 5. 8. 10. 11. 11. 12. 11. 11. É... So... Mano, tá explodindo os bagulho na água, WTF? Calma aí, eu preciso abaixar o volume do jogo. Eu vou rebater a flecha, Diogo, relaxa. Tuvido. Vai! Explodiu! Eu rebato, relaxa. Vai rebater a flecha? Nossa senhora, que merda. Droga, o portão está fechado. Vamos subir aqui, sou meu amiguinho. Eu não tô sem munição pra nada, não esquece de quebrar os barris. Munição, é minha. Bom, né, velho? Eu continuo na humildade. Tem morcego voador? Obviamente, morcego voa, né? Solta, tem uma munição de metralhadora aqui atrás. Era o que eu tô fazendo, eu tô ocupado. Para de... Oh, caralho. Tem que pegar a munição de metralhadora. Eu sou o VLK. Achei a munição de pistola? Caralho, ele virou um chicote humano. Mano, dá pra tu matar os morcegos solta? Usando droga, cacete? Eu tô matando esse outro cara aqui. Acabei esse chicote vindo na minha direção. Ai, não. Caralho, mano. Matei, matei, matei. Pegar a munição. Ih, peraí, tem mais ou menos isso aqui. Safado. Eu falo safado e eu que pego, né? Incrível. Vamos. Vamos aí. Vamos aí. Pode andar. Vai, esqueletos, esqueletos, esqueletos. Pegar meu rifle sniper aqui, ó. Oh. Você agachou, né, Sol? Você não morreu. Não, 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 relaxa. Não, não, relaxa. Não, não, relaxa. Ah, não, não, não. Eu rebato a flecha, relaxa. Para, sua porra. Mano, podia vir a munição deles pra gente mesmo se a gente não pegasse, né? Nessa fase, pelo menos. Não, sim, seria ótimo, mas os caras pegam o meme sempre a pressão da gente. Caralho. Sou... Nossa, apareceu um cura na tela, eu pensei que eu tinha chutado, tá ligado? Tipo, chutar. Peraí, peraí. Ah, vai ver. Cber lei, caberei. Acafotei o mesmo ali, só aqui. Então daqui a pouco chegamos, ó, e fuita, então... That's... That may be a problem. Peraí, peguei a área pra ver, gente. Não, relaxa, tá na, irmão, velho. Nunca esteu... Pega e. Não, são de hippie, está ali, está ali atrás da gente. atrás de nós atrás de nós tem uma amunição de riff que isso mano? é zumbi de metralhador WTF WTF irmão tá vou usar minha vou usar minha sniper o cara me tomou me deu uma só vou morrer não 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 é meu sniper GG matei ah dá pra tomar cover aqui né mano você não acha que esse jogo é meio cinza demais mano? pior que é parece meio sei lá acho que a paleta de cores dele não me apetece é que essa frase faz sentido faz todo sentido então ah não tudo bem misclick cadê tu sou? nossa tu tá do outro lado do mundo ah o que você tá fazendo mano? WTF irmão missão de metralhador aqui onde eu tô não é que eu tô num lugar meio na Disney não é que eu tô num lugar meio na Disney eu percebi que você está na Disneyland esse aqui agora é um vídeo bilingue sou ok mano então então galera hoje em esse vídeo eu vou jogar o Terry o 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 não é muito colorido mas ele tem umas cores meio escuras assim esse jogo parece só meio cinza tá ligado aranha uma coisa que eu acho boa pelo menos resident evil 6 é que mesmo o pessoal falando que é o pior da série tem cor tá ligado o 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 consegue se cuidar ai meu deus tem aqui também cuidado meu deus tem um cara com o capacete especial aqui na lua a gente vai precisar de dois o 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 vem cá vem cá vem cá aperta o m pra ver o mapa também né ele fica se esforçando pra abrir sozinho muito tamo rico tipo parece muito dinheiro só que cê pega e é tipo cem tá ligado? não é muita coisa assim tem pouco né humm não sei já tô aqui no objetivo boa tem um vaso pra quebrar ali mas tem um vaso pra quebrar ali mas ó deu porra nenhuma calma aí né tem um tesouro aqui safira em formato de pera mano tem algum personagem da ficção que o sobrenome não é pera quem é? o cara dos incríveis né come on xing xing ah merda morri eu não mano eu não acredito que eu tô errando todos os quick time events mano porra não claro que não tá do seu lado tá vindo mais inimigo uma cruz aqui então ô caralho sou calma aí espera espera volta pra trás tem um baú aqui tem um baú com uma mega relíquia esperada triangular vem aqui só porra mano o meu zebu tá vindo aqui cara com a cabeça pegando fogo ai cacete ai eu tô sendo ai tô sendo picado sou você nem respondeu minhas perguntas incríveis né é é ele mesmo é ele mesmo tô sem munição nem nada calma calma dá uma facada na zarinha pelo menos porra pode deixar tá munição do que que você quer? tudo aqui vem aqui perto porra como é que eu vou te dar munição? quer que eu dei o sniper de munição porra sim porra tem uma erva verde no chão munição de metralhadora porra tu quiser combinar as ervas verdes mano? dá claro porra agora eu tenho uma mega erva verde acho que tá com relíquias triplas aqui muito bom você sabe que eu não sou muito experto nesse jogo ainda e por que que você tem munição de magnum em vez de me dar munição de renda? tem munição de... oh putz pensei que fosse munição de pistola tá aqui volta calma ai trocar dá e daí tem que me dar de magnum claro vai morrer vai morrer todos vão morrer aqui na minha mão quer morrer? caraca mano eu nem usei o meu soco da fênix ainda né? é eu já usei o meu chute da fênix mas tu falou chute da fênix? na minha cabeça sim ah tem que... oh vamos quebrar todos os vasos oh porra ai meu deus chegou o... rocket league aqui mano porra é essa mano? que que do fuck? ta vem cá vem cá vem cá aqui aqui no meio aqui atrás aqui atrás sou tu vai morrer não acredito que tu vai morrer sou vem aqui atrás aqui atrás sou tu é burro caralho para de tentar lootear mano não vamos meu deus do céu nossa não acredito que tu vai morrer mesmo sou para de lootear mano po... meu deus nossa sou eu vou te matar ué eu dei a volta assim tomou um dano ah tá eu pensei que ia parar as bolas ainda tá de bom vamos mano lootear isso que é meio perigoso hein muito da hora achou da hora? você acha que a nota do jogo sobe para você agora? sim que nota você daria para esse jogo nesse exato momento? é... 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 seis e meio... não sete de dez porra não vai seis e meio seis e meio ainda não me conquistou achei que você foi... isso aqui é rifle é meu? boa não tá bom né pera a gente tem tempo oh no aaaah carido a gente é meio animal mano mano só corre tá ligado? não liga mais para nada de novo eles precisam montar a animação da porta abrindo morri não não nossa é muito rápido passei ah tá aí eu aaaah eu sou ligado estou ligado estou ligado eu vou usar algo aqui tá então agora vamos lá será que é boss agora? acho que tá muito curto esse estádio para ser boss rápido não não agora a gente vai entrar numa civilização indígena que vai nos... que vai nos levar para outro mundo meu deus eu tava chutando Diego é bait low quality bait tá ligado? ai não tem mano nossa eles são muito tanso mano F F no chat meu deus eu apertei não apertou não apertou não acredito eu tava tão hypado por tudo F velho ah uau calma ai seu pausa pausa ok 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 nossa eu estou muito determinado a cair numa armadilha vamos lá mano juro eles são muito burros velho mano é muito... mano bora eu já tenho que desviar você tá ligado né QUÊ? NÃO eu... eu tava apertando mano se eu não responder porque eu acho que eu tô top bom e eu tô concentrado demais tá talvez tenha esquecido que eu tava olhando pro meu teclado ok calma Sol calma que funciona calma que... it works a gente é muito estúpido né Sol vamos vamos ai meu deus chega não é possível não é possível não é possível não é possível eu apentei não é possível mano nossa eu juro que eu vou cometer um crime eu vou cometer um crime não é possível mano o braço vai cair mano não é possível ai nossa senhora mano eu acabei de escrever a redação do enem porra eu me agarrei me agarrei ai... ai meu deus não aguento mais pelo amor deus não mano por favor não gloria por que eles pularam de um lado? qual que é a necessidade? mano esse jogo é muito estúpido mano caralho hum... uma pressure plate parece confiável ai meu deus hein mano eu juro acabei de escrever 5 redações do enem nossa nossa meu braço morreu nossa meu deus mano vai ser mano pensei que fosse ser uma escada aqui ia tipo descer e subir tá ligado? tipo ia ser uma escada assim e depois ia ter uma escada pra gente subir mano meu deus eita é grande isso aqui hein aqui vai ter uma boss fight aqui vai ter uma boss fight ou essa aqui é a sala antes de uma boss fight também tem a possibilidade impossível também porra mano ai tem outra pressure plate tá ligado? e dai eles oh não chris você não viu ela não perdão não perdão não da pra passar mano enigma yolo não dá nem pra fazer yolo ué mano acabou o som esse é o jogo that's it that's all folks não é possivel pô gente é muito burro não é possivel temar um celbit para resolver esse enigma ah é aqui sou porra que retardado nossa mas que esquisito isso aqui né bom é um lugar que foi estourado né então eu suponho que isso aí pum explodiu ela aprovou repetiu vai pegar minha munição de Heapeni eu peguei minha munição de Heapeni eu peguei minha munição de Heapeni mil de Heapeni oh carai oh se eu te dizer que não tem nada aqui se acredita não é possivel não é possivel não é possivel mano já tinha isso aqui a gente é burro vai ter uma pressure plate nossa que grande isso aqui né rato meu deus sou ta aqui sua vocação vem cá não não tu vai gostar vai gostar pra cacete hein mas vou pegar pra mim mano eu preciso de você aqui também não o que tu quer o que tu vai me dar eu não sei mano vem cá vem cá que tem algum presente aqui pra você seu aniversário é em agosto não é som? é presente de aniversário é jantado peraí então é mole aqui ó tu puxa do outro lado eu puxo por aqui peraí eu só preciso fazer onde eu colocar isso aqui ah precisa da volta inteira mesmo nossa eu já cheguei com a famosa na mão qual que é a merda que a gente fez de uma vez é juro esses dois personagens eles tem dois de que? mano é que a graça de filme de ação é que esses personagens são burros né fato você tem toda a razão deu pau na tua mão pare peguei beleza mano não bota esse lance grado na mão porque no susto vai matar uma aranha que isso ai deve dispensar a munição relaxe ta na mão ta na mão até demais na mão até demais né maldito da minha mão até demais e não pode estar bem ta bom eu vou eu vou eu vou e nem eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou O que é melhor? Uau. Tá. Dá pra pular por aqui, dá pra pular por aqui. Calma aí. Vou só pular aqui. Eita, achei um totem. Passa. Ah não, ah não. Tô. Tô. Gente, o som morreu. Ah tá. Pensei que ia virar um monólogo isso aqui. Meu Deus, eles são muito rápidos. WTF? É o Sonic the Hedgehog. Ah, cão juta fênix. Boa. Agora é a hora dos combos da fênix, hein. Ah, cão juta fênix. Eu no ar, no caso. Meu Deus, o cara tem saco de pão na cabeça. Eu tenho saco de pão. Mas é mesmo, mano. Porra, o que é aquilo dali? Ah, golpe direto da fênix. Ah, abraço da fênix. Morri da fênix. Eu fui empalado, você viu ali? Falou, velho. Mano, o cara tem uns shift, mano. Ah, calma aí. Deixa eu dar um golpe, gente. Alguma coisa da fênix. Não. Ah, golpe direto da fênix. Nossa, já virei ele pra você, velho. Eu deixo de sol. Ai. Golpe direto da fênix. Desculpa, tô usando meus combos. Vamos usar erva, vamos usar erva. Vem cá, vem cá. Usar erva? Mano, que isso? Já legalizaram? Boa. Na bunda. Que isso? Nossa, que chapado. Vem a escopetada da fênix. Exato. Pô, tu podia me dar mais ou menos uma escopeta, né? Minha arma? Ah, posso tirar? Não, mentira. Eu não tô precisando, mas assim... É que o escopeta é minha arma principal, basicamente. Porque o meu rifle é só pra casos extremos, né? Agora eu tenho tipo... Doze de munição. Aliás, eu tenho trinta e cinco de munição. Acho que essas vezes a gente erra, e o professor fica falando, come on! Eu erro as vezes o negócio, tipo... Eu chego meio longe demais. Ai, ai, realize. Agora sim, hein? Tá bom. Agora espera aí que tem coisa que pedir aí. Vem? Aparentemente. Tem um baú aqui no final do negócio, hein? Come on! Tá. Tá, tem... Que isso, mano? Ah, tá. Tem munição de lança-granada aqui. Antes de você. Calma. Ó como eu vou chegar. No. Como é que eu puxo isso aí? Do outro lado, eu acho. Tô puxando, tô puxando. Ué, mano. Tá, calma aí. Vou te dar um negócio aqui. Ah, tem uma parede. Calma. Calma. Ó, olha esse mapa. Olha onde ele tá. Onde? Ó. O que é? O que é, mano? O que você tá falando? Olha o bagulho amarelo. Eu tô vendo se você tinha... Ele é nosso objetivo principal, mano. Então. Eu acho que precisa estar junto disso, velho. Porque eu não sei o que fazer. Não, não é isso aí, não. A gente tem que descer lá só, pô. Tu é burro? Não, eu sei, mas é que... Tá. Fica aqui em cima com isso aqui puxado. Tá bom. A gente não é possível que eles colocaram aqui só pelo meme, tá ligado? Vê se tá aqui embaixo. Aqui. Aqui embaixo, sim. Eita. Oh, não. Não. Quer ajuda? Não, não. Tem inimigo chegando aqui. Oh, cacete, hein. Tá. Puxamos aqui. Tem aranha... Oh, eu tô sendo atacado por aranhas. Ok. Eu não morro. Tem aranhas aqui também. Vamos lá, vamos lá. Tem aqui embaixo um negócio, tá? Ativar o que? Então, assim, tem bastante inimigo aqui. Gancho da Felix. Saco de pão. Calma aí, parceiro. Matando. Matando teu pai aqui. Entendeu? Tem chifres. KKKKKKKKKKKKKK. Essa é a piada. Eu gostei dessa piada, hein, cara. Tem muito inimigo aqui. Porra, sou. Não que eu vá morrer assim, mas é chato Eu vou te ajudar Eu já vejo se eu consigo pular daqui de cima Mano, nossa, se um desses bichos aqui vira um crocodilo quando eu mato daqueles, tá ligado? Bicho Mano, na moral, você viu o clipe que eu passei no Twitter, né? Sim, eu ri muito Mano, mas na moral, que susto do cacete também, né? Falta Se não é um jogo de terror, mas tem uns momentos muito bizarro Ah não, é sério que tu desceu, Sol? Nossa, vai demorar muito agora Puta merda, hein, Sol Vale, Sol É o último inimigo aqui, Sol Penúltimo Sobe lá agora, Sol Eu não acho que eu subo lá rapidão, velho Ai, 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 hein? Mano, cadê? Que rol dos games Gamers Rise up Eita Oh, fuck Hmm, temos mais um caminho Para seguir Por quê? Tá ligado? Tá ligado que a câmera desse jogo é meio esquisita, né? Sim, é muito Seria bizarro nesse jogo um inimigo que não faz barulho, tá ligado? Ele só se vira e ele tá lá Seria... Nossa senhora Ou que, tipo, quando faz barulho, só faz o barulho altão, tá ligado? Nossa, Juliana Mais um Seria legal Seria... É porque as limitações de câmera são algo desse jogo também, né? Ai, não... Mano, é o mesmo bicho de antes? Sol Ah, não, é... Acho que é... Ai, que merda É o mesmo bicho de antes, literalmente Não, é parecido, só Não, é o mesmo bicho, mano Aparecido Eu vou pegar e vou... É o mesmo bicho, só Eu não acho que sim Porra, meus bichos, o que que tu vai me dar? 50 reais na promoção da Steam Me ajuda, Diego Me ajuda Ajudar o quê, mano? Porra Ela me estourou Porra Vai sniper ele Ai, não De novo, não O soldado tem os pulos aí Ah, abrima Morreu? Já? Será que vai vir outro agora? Será que vai vir outro agora? Não, eu bolso já deu Eu, hein? Mas aquele meme tipo Ah, eu tava morto, não Ah, sei lá Droppou coisa, então É que o cadáver dele não sumiu, né? É, é isso que me preocupa Espero que seja morto Então, você diz que eu tô sem munição em nada Tô sem munição de pistola também Munição na 12 só Só tenho munição de rifle Não, pera, Diego Eu tenho munição em outro lugar também Mano, e aquelas balas de luz que eu te dei, mano? Que que é isso aí? Carga de luz Não sei, não serviu pra nada pra mim Ué Tem uma arma de luz, porra? Tamo na matrix aqui Acabou? Não, tem que ter cutscene, né? Padrão Muito padrão Ainda bem que tem cutscene pra terminar o bagulho, né? Porra Então Essa é a... Será que é o Esker? Não, eu acho que é ele Tô chanquei ele Você sabe, eu estava surpreso As flagas eram tão sucesso Caralho Eu pensei que o Esker era só flashback Eu tinha minhas dúvidas E agora, Ouroboros está completo E a posição de tricel É a peste negra Oh... Eu tenho meus olhos Sentidos em você Hailey É o Esker Caralho Mas eu achei que ele tinha morrido Ah, mano, o Esker nunca morre Ele se teleporta, porra A decisão que ela tomou não foi muito espreita, né, velho? É de um bem boa, né? Vou matar ela É o Esker Caralho Bravo Gostei Ela não é a mulher Ela não é a mulher É a Jill Porque pode ser o old friend dele também Também Que o esquadrão original do Stars era ele, a Jill e o Chris Basicamente Passou a boca dela É uma mulher e ela parece que... Óbvio que é uma boca, né, porra, mas... Não, mas... Ah, vai que a boca tem... Eu não sei... Mulher, no caso, tô dizendo Exato Daora Nossa, o Esker é muito foda, mano Tô entendendo O Esker O Esker, não sei se você tá ligado, mas o Esker Ele já é o vilão desde o primeiro Resident Evil Tipo, eu tô ligado a um pouco da... mais ou menos... Tipo, ele não é boss no Resident Evil... Aí, cê quer continuar, sou o GG? Cê que sabe, velho Ah, mano É, foi... foi meia horinha Cê que sabe Calma aí Tchau Tchau